Pimp, gastei 15k em aposta e perdi. Alguma dica? Aposta direito. Rapaziada, a gente tava fazendo live de LOL, mano. Pergunta build, campeão, pergunta o que tá no meta da PEN. Pimp, posso dar em cima da sua namorada? Rapaziada, é o seguinte, vou fazer um exercício mental. Vamos todo mundo mentalizar energias positivas. Como todo mundo, ele quer se inscrever-se gratuitamente utilizando o Prime aí pra dar aquela moral braba. Faça exercício de ombro. Amigão, eu não sou personal. Amigão, eu não sou treinador. Amigão, amigão. Qual o meu sonho? Ah, o meu sonho é... Tô ligado, né, rapaziada? Mano, meu sonho eu vou deixar no ar aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tem que pegar. Pô, desse, vou testar essa runa. Se der bom, deu. Se der ruim, deu. Pior que jogar contra chaco e chatinho, né? Porque ele tá imitando o Xandão. Ah, pronto. Daqui a pouco eu vou falar que eu acredito que a Terra é plana. Que tudo é uma fraude. O fim dos tempos tá chegando. Que são tudo uma fraude. Pra começar, que isso aqui é natural, ó. Pra começo de conversa. Com massa anabolizante, eu estaria com o abdômen riscado. A mágica do anabolizante é você comer qualquer bosta, ganhar massa e secar ao mesmo tempo. Mas em compensação, você ganha espinha e alguns outros efeitos colaterais. Pode desenvolver ginecomastia. É mó rolê pra usar droga. Eu tô de boa, mano. Anabolizante é droga e eu não... Não, julgo quem usa, né, mano? Cada um é livre pra fazer o que quer, mas eu não curto. Meu abdômen tá como? Ahá! Tá ali, tá ligado? Ele tá lutando, ele tá lutando, mas não tem como. Meu corpo come a gordura, aí chega o departamento da gordura e fala Aí, pra onde manda isso? Aí, o meu corpo pega e fala, manda pra barriga. Aí, é foda, né? Vai jogar competitivo e trazer o Mundial pra nós? Vou, pô. Caralho, o cara descobriu. Aí, F anúncio, né? Aí, não dá nem pra anunciar. Novidades em breve, novidades em breve. Vazou, vazou. Confirmado. Pimpimenta no 15 de Piracicaba. Novo time de LOL. Nem sei jogar de zack. Me dê dicas aí, chat. Por que eu tô de zack? Porque teve um cara que falou que ia dar prime. Se eu jogasse de zack, eu peguei essa porra desse campeão e o cara sumiu. Percou o game do MD10 no último. Não sei se eu faço AP ou se eu faço tanque. Nem sei onde o zack start... Onde o chaco startou. Foda-se. Ó, robô. É o Hobbs. Fechou. Eita. Onde é Godif? Olha aqui, TP. Olha aqui, teleporte. Nossa. Que, TP7? Puta que pariu. Quanto tempo que não vejo uma chegada tão fabulosa. Chegou bem. Chegou bem. Bateu no peito, falou. É eu. Eu fui, hein. Boom. Jungle Diff. É mó fácil jogar de zack. Vai tomar no cu. E aí, trechola. Tu vai me bagaçar, né, seu corno. Boa, Trash. Bom invade, seu arrombado. Boa, parabéns. Ai, não sei o que eu buildo. Ah, não vou fazer solare. Fazer manopla. Isso aí, tem mítico? Acho que eu trollei. Isso aqui da mana? Não. Isso aqui é bom? É melhor do que solare, né, velho? Olho no lance, pimpimenta. Uh. E aí, colega? Vamos voltar aqui? Apertar R? Boa. Nossa, joga e joga. Olha que maravilha. Se eu fosse dar uma dica de... Eita, ajuda a nós aí. Nossa, joga e joga, hein, querido. Boa. Mata a moeba. Mata a moeba. Ah, eu devia fazer a B, mano. Então que não é divertido. Eu tô indo ajudar o criminoso. Cheguei. Nossa, errei o Rallings. Filha da pula, pula, filha da pula. Ué, aí fodeu, hein? Que já armou. Bem na torre. Ela tá no chão. É a primeira do jogo. Pula, seu filho da puta. My bad, Alistar. Achei que suas skills estavam up. Ainda fica de sarcasmo, moleque idiota. Ai, velho. Olha o predict. Uh, flechou. Ah, trouxa. Nice F. Vocês ficam bravos com sarcasmo e ironia ou não? A ironia e o sarcasmo é uma forma que eu criei pra ser tóxico sem ser tóxico, entendeu? Quando o cara faz merda, eu falo parabéns. Quando o cara trola, mano, não jogou muito. É foda, né? O amigão ali dá dano pra caralho. Vamos lá no seu c***. Call me spaceman. Corri Caralho, que dano foi isso? E aí eu trolei Aí foi foda Peguei Give me one more night One more night Jungle Diff Querem que reporte o chaco? Jungle Diff nada Champ Diff Champ Olha que maneiro Abraço Eita TP Ai não tem TP, eu vou morrer Vai, salva, save it Oh my god Alistar God Alistar Nunca critiquei Melhor do mundo Agora ele jogou bem Saímos com os 3 pontos Sogrinha Vamos ver qual elo terminamos na MD10 Demorou colégio Não tem como se desculpar não Irmão Passar um comercial, tá? Posso? Passar um ad? Ou não? Adizada, adizada, adizada Vou no banheiro, rapaziada Terminamos Ouro 4 MD10 7 barra 3 Que performance assustadora, né? Visto que o Pim Pimenta é Challenger Era, né? Agora ele caiu pro GM Visto que o Pim Pimenta é E aí E aí Obrigado.